Olá pessoal, essa é a primeira aula prática de rigging, onde a gente vai estar aplicando aqueles conceitos todos que a gente aprendeu sobre deformação, transformação, controles, constraints, tudo isso a gente vai agora começar a aplicar no nosso projeto. A gente vai iniciar pelo rig da alga, vocês vão ver que vai ter bastante coisa para a gente fazer legal para ela deformar, e vamos lá, o que a gente precisa fazer agora é abrir o arquivo e salvar ele em um novo diretório, para que ele fique bem organizado. Então eu vou abrir aqui em Cines, tem os modelos, eu vou agora pegar o modelo aqui do prop, que no caso é a alga 00, vou abrir ele, a nossa alga é super simples, lembre que ela é como um cubo que está subdividido, aqui tem a subdivisão, quando a gente vai fazer ela deformar, precisa dessa subdivisão, e a gente vai salvar esse arquivo com um novo nome. Então vamos lá, salvar ele como se fosse a EF-CNS, no caso a gente vai abrir ali dentro da Cines, a gente vai criar uma nova pasta, que é uma pasta rigging, ou a gente pode chamar ela rigging, assim, ou então somente rigging, ok? Não precisa ser rigging como se fosse modelagem, pode ser só rig, acho que fica mais fácil para a gente, tá? Então vai em rig, a gente separa lá o rig do prop, ou props, no caso se vocês quiserem pôr o nome props, e esse aqui é a alga 00, só que eu vou chamar ela de, eu vou criar uma pastinha, eu vou explicar para vocês agora, eu vou criar uma pastinha, que é uma pastinha de work in progress, então eu vou chamar ela de whip, assim ó, work in progress, maiúsculo, minúsculo, não interessa, Work in progress quer dizer trabalho em construção, trabalho em progresso, tá? Ou seja, tudo que eu for fazendo, as versões do meu rig, vão estar dentro do whip, mas quando eu tiver um rig final, que ele vai estar pronto para ser animado, aí eu vou salvar ele nessa pastinha rig ali, ok? Mas o whip é como se fosse um histórico de versão, ok? Vamos lá, vocês vão entender isso na hora de a gente for fazer a nossa animação, a gente vai precisar disso daí. Então aqui eu vou chamar esse arquivo de whip, rig, alga 00, por exemplo, tá? Save, save com ok, porque é a versão estudante do Maya, ok. Aqui a gente tem o nosso modelo, a gente, a primeira coisa que vai fazer com o nosso modelo é dar um freeze transformation, delete history, para que ele não tenha nenhum problema de histórico, nem nada na nossa geometria. E a primeira coisa que a gente faz é criar um grupo para os modelos. Então aqui a gente cria Ctrl G no grupo alga gel, a gente cria aqui o modelos, modelos, pode ser em português, o jeito que vocês quiserem, modelos GRP para dizer que é um grupo. E a gente pode aplicar agora, começar a aplicar uns deformers nele para a gente fazer depois os controles. Por quê? Porque o animador não vai animar diretamente na nossa geometria, ele não pega a geometria, ele pega somente os nossos controles. Então no caso, eu seleciono a geometria, faço todos os deformadores que forem possíveis para o animador trabalhar, e ele não seleciona a geometria nenhuma, ok, ele seleciona só os controles. A gente vai ver isso com mais calma mais para frente. Vamos lá. Selecionando a geometria, eu vou usar aqui, por exemplo, um deformer, que é um muito legal, que é um non-linear, a gente não viu, vai ser um bom da gente ver, que ele se chama scene, ok? Se a gente clica nesse scene aqui, ele vai criar para a gente aqui, por exemplo, aqui não dá para ver que está em smooth, mas se a gente clicar em 4, a gente vai em wireframe, ele criou uma linha aqui dentro, está vendo? Esse scene, a gente pode muito bem vir aqui e mudar, por exemplo, a amplitude dele, olha. Se eu mudo a amplitude, vai dar para vocês entenderem o que ele está fazendo. Ele está fazendo como uma onda, que o nome mesmo diz scene, que é a mesma coisa de dizer seno em português, ok? A curva de seno é aquela curva da matemática que faz aquela variação, né? Então, o wavelengths é como o comprimento de onda, não sei se vocês lembram muito da matemática, mas ele tem uma coisa de comprimento de onda quando as cristas ou os vales da função de onda, elas são mais próximas, né? Ou mais longas, se o comprimento de onda é longo, aí eles são mais longe. Ah, não vou perder muito tempo com a matemática, dá para vocês lembrarem um pouquinho aí. E o offset é muito legal, porque o offset permite a gente animar para cima ou para baixo essa onda passando, olha lá. Então, a gente vai ter uma coisa mais legal de fazer como se fosse uma alga no fundo do mar, balançando, tá? Esse é o nosso objetivo. Um dos valores que eu vou colocar aqui é o drop-off. O drop-off, eu vou pedir esse drop-off aqui, ó. 1, que aí as pontas desse nosso sino, eles não vão balançar, olha lá. Ele balança no meio, mas não balança as pontas. Aí, o legal é que agora a gente pode, por exemplo, escolher um valor de, digamos, low bound ou high bound um pouquinho maior. High bound, que é o de cima. Então, eu vou subir um pouquinho mais ele, ó. De forma em que ele saia, ele atravesse o final aqui da nossa geometria. Aí, quando a gente for no offset, olha lá que legal que acontece. Ele vai fazer sempre um movimento assim, ó. Ah, que engraçado. O high bound ainda está afetando ali, ó. Lá o bound. Eu vou subir um pouquinho com ele aqui. Isso, eu acho que aqui talvez ele não vai ter tanto problema. Aqui em cima está afetando embaixo. Eu não gostaria que afetasse embaixo. Então, o truque que a gente tem para tirar esses vertexes dessa afetar, a gente poderia selecionar o vertex e pedir para não ser afetado. Ou então, eu não vou me preocupar com isso não. Eu vou deixar ele com o drop off zero embaixo. E deixa eu ver se eu só consigo colocar aqui menos um. Ok. Deixa eu só ver se eu subir em tudo ali. Que engraçado. Não era para ele aceitar isso não. Ah, no caso eu vou deixar assim. Olha que legal. Eu vou colocar ele só para cima com o drop off. E embaixo eu vou colocar ele como zero. Vamos ver se a gente descendo ele. Se dá para fazer um rig legal aqui. Eu acho que dá. Quer ver? Assim. E aí a gente faz o offset. Eu acho que era isso que eu queria fazer. Não, é bem o contrário. É bem o contrário. Então, o low bound a gente coloca menos um com o drop off. E o high bound a gente coloca zero. E a gente sobe essa curva. Oi, Danilo. Você está ensinando tudo estranho. Não tem problema, gente. A gente vai fazer um rig muito legal. Calma, calma. Eu vou subir aqui. Para ele ficar acima da nossa geometria. E eu vou descendo aqui no low bound. Até que ele fique aqui uma região próxima do início. Eu não vou descer mais do que o início. Porque senão ele move lá embaixo que a gente não quer. Se a gente mexer o nosso offset. No caso, para cima. Olha lá que legal. O seno vai passando. A gente vê aqui na nossa geometria. Ela está ainda toda meio feia. Porque ela está quadriculada. Mas não tem problema. A gente poderia ver ela em 3. Que é o smooth preview. Que é o smooth preview. Se a gente ver ela com o smooth preview. A gente passa ali o low soft 7. Que tem que ser para cima. Olha lá. Virou uma alguinha do mar. Vou deixar o nosso rig assim. Só para a gente brincar com ele. Está no nosso cenário. A gente poderia fazer uma suavização maior. Ou então uma amplitude um pouquinho maior. Um wavelength um pouquinho maior. Talvez. Fica mais legal. Wavelength um pouquinho maior. Amplitude menor. Vamos ver o que ele vira agora. Se a gente passar o nosso offset. É. Ficou legalzinho. Para a gente pensar que é uma. Uma forma de. De brincar aí com o nosso seno. Tá. Eu acho que eu vou deixar assim. Só para a gente ter alguma movimentaçãozinha. Lá da nossa alguinha. É. Só brincadeira mesmo. Ok. Aumenta. Amplitude não. Mas o wavelength eu vou pôr um pouquinho maior. Aí o wavelength. E o offset. Muito bem. Então. O que eu fiz nesse rig. Eu criei um deformador. Chamado sino. Tá. E eu vou. Fazer o rig para ele. Porque. O animador não vai animar diretamente aqui no sino. Ele vai animar uma curva. Uma curva de animação. Que ele vai ter. Que ter um controle para ele animar isso daqui. Então. Como que a gente faz isso. Eu vou criar um controle. Que é aqui ó. Um círculo mesmo. Tá. Esse círculo normalmente fica lá no 000 mesmo. No caso para esse projeto. Eu vou deixar o círculo um pouquinho acima. Então eu venho aqui. Edit. Assim. Só para ficar mais fácil do animador selecionar. Esse sino aqui. Esse controle aqui. Eu vou chamar ele de. Alga. Control. E eu vou fazer agora. Um delete history. Freeze transformations. Ele está lá quietinho. Vou fazer um grupo acima dele. Que é o grupo de. Controls. Ou controles. Se vocês preferirem. Grupo. E a gente também vai ter. Um grupo só com o nosso deformador. Que é o control G. Para esse deformador. E vai ser aqui. Eu gosto de chamar. Data. Ou dados. Se vocês preferirem. Data. Group. Quer dizer que. Esse grupo aqui. Só tem coisas de rig. Não tem nada a ver. Com o nosso animador. Ele então. Não vai animar o que está lá dentro. Inclusive. Depois a gente vai dar um hide. Nele. Para ele não ficar. Mostrando nada. Tá. Quer dizer. Vai dar um. Só tirar a visibility dele aqui. Então. O que a gente vai fazer agora. O nosso controle. Ele precisa levar. Em parent constrain. A nossa geometria. E o nosso grupo de. De. De data. Então. O nosso controle. Ele vai fazer um parent constrain. No nosso. Alga gel. Então. Vou fazer aqui. Um constrain. Parent. Eu posso fazer também. Um constrain scale. Ok. Que faz os dois. E ele também vai. Acionar isso. No nosso seno. Então. No caso. Eu vou vir aqui no nosso seno. E crio aqui. Constrain parent. Constrain scale. Mantendo o offset dos dois. O que que acontece. Em qualquer lugar que eu for. O meu modelo vai. Se eu rotacionar. E em qualquer lugar que eu for. O seno. Ele continua funcionando. Olha lá. O nosso seno. Ele. Se eu aplicar aqui o offset nele. Ele continua funcionando. Do jeito que está. Tá. Então. Essa é a primeira parte. Que é os constrains. Para levar essas duas hierarquias. E. O que eu posso fazer agora. É um atributo novo. Aqui no nosso controle. Que eu vou criar. Aqui na nossa channel box. Um atributo novo. Aqui chamado. Por exemplo. Offset. Então. Eu venho aqui. Adiciono um atributo. No menu edit. Add attribute. Ele vai abrir uma. Uma tela muito estranha. Para quem não conhece. Porque é meio. Esquisito aqui. Que é isso. Inteiro. Vetor. Boolean. Não se preocupe. A gente não vai ver muito sobre isso agora. Mas que. A gente. Mais para frente. Vai usar um pouco mais. Num curso de rigueio. Um pouquinho mais avançado. O nome que eu quero. Do meu atributo. Eu ponho aqui em cima. No caso. Eu vou chamar ele de sino. Eu posso colocar uma letra maiúscula. Offset. Só para a gente saber. Que eu estou controlando. O offset do meu sino. No caso. Ele não tem valor. Ele não tem valor. Nem mínimo. Nem máximo. O defo dele é zero. Só. Ok. Aqui. Ele criou para a gente. Esse atributo. Ele vem separado. Com o nome direitinho. Bonitinho para a gente. Mas a gente sabe. Que era aquele atributo. É o sino. É o offset. Ok. O que eu vou fazer agora. Eu vou fazer uma conexão. Entre o meu controle. E o meu deformador. Ah. Agora vem a parte legal. Que é. Eu conectar esses dois. Eu fazer com que. Esse meu atributo aqui. Quando eu mexer nele. Vai mexer lá no meu offset. Do meu controlador de sino. Tá. Então eu venho aqui. Nesse painel aqui. Window. General Editors. Connection Editor. Ok. Existem outros painéis para conectar isso também. Eu vou mostrar pelo Connection Editor. Que é o clássico. Tá. É o primeirão que a gente vê sempre. Então aqui. Ele lista aqui os outputs. Os atributos de output. Ou seja. Atributos de saída. E aqui a gente vai dar load. No nosso scene. Aqui. No caso. A gente vai pegar o nosso scene. Que está aqui. Se eu der load nele aqui. Olha. Ele vem o scene handle. Que tem os valores aqui de translação. Que é o meu transform. E eu não encontro aqui. O meu valor de offset. Eu preciso pegar o realmente meu scene. Então ou eu clico aqui no meu scene. Ele vai estar com ele selecionado. Dou um reload nele aqui. Ele vem o scene. Agora sim. Vem o scene junto com o scene handle. Handle é como se fosse o transform do scene. E aí. Eu venho aqui. Nesse último valor que eu criei. Ele sempre fica embaixo. Que aqui é a nossa alga control. Eu conecto o scene offset. No nosso. Offset. Então olha lá. O que que acontece. Ele agora ficou amarelinho aqui. O offset do scene. Porque ele recebeu essa conexão. Ficou amarelinho. Quer dizer. Tem alguma coisa conectada aqui. Tá. Eu posso fechar esse painel. E eu poderia vir agora aqui no meu atributo. Do meu controle. E vir escolher aqui o valor de offset que eu quero. Os animadores vão animar esse valor. Eles não vão animá-lo ao scene. Porque o scene. Eles nem sabem que existe. E a gente vai dar um hide aqui nessa parte. Nessa parte. Nesse grupo de data. Ctrl H. Ou então eu posso escolher visibility zero ou off aqui. Ele vai estar sumido. Vai estar deformando a nossa geometria. O animador nem sabe que ele existe. E o que a gente vai mostrar agora. É como colocar isso tudo junto. A gente pode fazer um grupo desses todos. Modelo. Controle. E data. A gente dá um Ctrl G. E esse aqui vai ser o meu Alga. Alga. Eu gosto de chamar Alga assim. Que tem tudo lá dentro. Grupo. Então olha. Está de uma forma organizada. Olha. Se eu clico aqui. Dá para mim ver todos ali que estão. Tá. Se eu quiser. Em vez de abrir um por um. Eu posso vir no Shift. E clicar aqui nessa lateral. Nesses quadradinhos. Que ele abre tudo para a gente. Olha. Ficou um setup simples. Ao mesmo tempo super eficaz. Onde eu tenho. O meu controle organizado aqui. Que eu posso usar ele para transladar. Rotacionar. E mover do jeito que eu quiser. O meu personal. A minha Alguinha. E ao mesmo tempo. Eu tenho esse Cine aqui. Que é o que eu vou animar. Lá na hora da animação. O animador vai usar esse carinha para trabalhar. A última coisa. Para terminar total esse Rig. Seria colocar uma corzinha. Se a gente quisesse fazer uma coisa mais bonita. A gente vem aqui no Ctrl A. Desse controle. E ele tem aqui no nosso caso. O nosso controle. A gente pode vir aqui embaixo. Em Display. A gente abre aqui o menu. Draw and Overwrite. E a gente habilita. Enable Overwrite. A gente clica nesse primeiro aqui. Que está querendo dizer. Que eu vou sobrescrever o que o Maia cria por padrão. Aqui embaixo. Ele tem uma série de cores. Que a gente pode escolher. Qual a cor que a gente quer usar. Para a gente colorir o nosso controle. Por exemplo. Selecionei esse aqui. Se eu voltar. Olha lá. Ele está vermelhinho. A nossa Alguinha ficou com um controle vermelhinho. Aí depende muito do gosto de vocês. Qual a cor dos controles que vocês vão usar. Para cada objeto na sua cena. Ok? Então. Esse daqui. É o rig da nossa Alguinha. Lembrando que ela está funcional. Através dos nossos atributos. Ok? É um rig simples. Mas que ele está bem organizadinho. A gente entrega isso daqui. Para o nosso animador. E está feito. Eu vou salvar essa cena aqui. Como a versão 000. E como esse rig. Já está pronto. Foi simples da gente fazer. Na hora de animar. A gente vai salvar ele com um novo nome aqui. Vamos dizer que ele está pronto para a animação. A gente vem aqui em Save CNS. Ao invés de salvar ele dentro da pasta WIP. A gente sobe aqui. E salva ele sem esse. Por exemplo. O WIP daqui. Ele vai se chamar só. Rig Alga. Por exemplo. Então na hora da animação. Vocês vão ver. Por que. Que a gente deixa ele separado do outro lá. Porque se a gente. Por exemplo. Quiser mudar o rig. Aí a gente consegue mudar o rig. Na própria cena de animação. Fazendo isso daí. Mais para frente. A gente vai ver. No curso de animação. Então. Nosso primeiro rig. O rig de uma alga. E a próxima etapa. Vai ser o nosso rig. Do nosso peixinho. Isso aí. Valeu.